Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto! Hoje eu vou responder a mais uma questão enviada por uma querida aqui pra gente, ela diz o seguinte, Querido Arli, estou nessa busca pelo autoconhecimento, acho que pela minha vida toda sempre me desentendi com o mundo, algumas vezes me entregava até um certo ponto, depois acabava me rebelando novamente, quanto mais profundo eu vou, mais eu me rebelo, mais sozinho eu me sinto, gostaria que você falasse sobre isso quando puder, como conviver nesse mundo sendo cada vez menos dele? Gratidão, gratidão querida! Muito bem! Bom, uma questão que pega logo de cara aí, minha querida, é quando você diz que você se rebela, você se rebelava e você se rebela, quanto mais fundo você vai no autoconhecimento mais você se rebela contra o mundo, no meu humilde entender está faltando mais um capítulo no seu processo de autoconhecimento, que é o seguinte, quanto mais a gente se aprofunda no autoconhecimento, mais a gente vai chegando perto da consciência amorosa universal, e aí o que que acontece na nossa relação com os outros? mais compassivos nos tornamos, mais amorosos nos tornamos, antes de eu entrar no caminho do autoconhecimento, porém já tendo algum autoconhecimento, o que me motivou a entrar no caminho do autoconhecimento, mas antes do processo eu convivia com as pessoas, e via que a gente tinha diferenças importantes em relação a abordagem da existência, e isso fazia com que eu me rebelasse, isso foi o que acabou me motivando, não o ato de me rebelar, mas sim o choque da diferença de nível de consciência, isso ajudou, isso foi o patrocínio, vamos dizer assim, pra eu entrar no caminho do autoconhecimento, e aí a gente vai, 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 a gente vai pela colaboração, vai pra cooperação, a gente vai pra generosidade, vai pro afeto, vai pro amor nos seus três níveis no meu entender, quanto mais alto a gente vai, quanto mais profundo a gente vai nesse autoconhecimento, mais a gente vai chegando perto daquilo que falei no começo, que é uma postura compassiva, a gente vai desenvolvendo compaixão, existe o desenvolvimento natural da empatia, que é sentir o que o outro está sentindo o quanto possível, e quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais isto é possível em nível mais profundo, ok? Então quando eu tenho empatia em relação ao outro, eu percebo que em função do nível de consciência em que ele está, ele vai evoluir como eu, como todo mundo, como todos nós estamos evoluindo, estamos evoluindo para mais consciência, ampliação de consciência, então aí eu percebo que, poxa, quando eu tinha aquele nível de consciência, a vida pra mim era igualzinho o que é pra ele, poxa, eu estou sentindo que ele está sentindo algo que eu sentia quando tinha menos percepção, e o que aconteceu comigo de lá pra cá, é que eu desenvolvi o autoconhecimento, ele também está desenvolvendo, neste quesito, naquele quesito, em alguns quesitos ele não desenvolveu ainda, e eu começo a perceber, e isso me faz desenvolver uma grande humildade, que eu também estou num nível primitivo de consciência, principalmente quando eu não consigo olhar para o outro com empatia, com compaixão, então a gente se surpreende, poxa, mas que saco aquela pessoa, o que é isso, o que é aquilo, aí a gente olha pro espelho da existência e confere que ainda tem muito pra desenvolver, tem muita consciência ainda pra ser implantada no coração, vamos dizer assim, não é? porque pelos livros a gente já sabe tudo aqui, a questão é fazer o download pro coração, fazer virar consciência, você sente, não é que você sabe só, você passa a sentir isto, não é? então minha cara, a minha sugestão pra que isto não te doa tanto, que não seja tão dolorido, que não seja tão pesaroso esse seu momento, que você siga um conselho meu, uma sugestão minha que eu passo aqui humildemente, tem alguns vídeos falando sobre isso, um deles é notoriamente o título, vai procurar sua turma, qual é a sua turma? a sua turma é a turma do pessoal que busca autoconhecimento, então entregue-se a isso, está cheio de lugares em que você tem pessoas procurando autoconhecimento, lugares em que você assiste a palestras, em que você participa de vivências, tem cursos, tem convivência, simplesmente que é o mais bacana de tudo, não é? você conviver com pessoas que estão pelo menos buscando o que você está buscando, aí essa dicotomia, essa diferença, essa dissonância, vai diminuir bastante, você vai encontrar muito louquinho em todos os lugares, tem louquinho em tudo que é lugar, a gente não é normal né, nem existe esse treco de normalidade, tem níveis de consciência, mas mesmo dentro dessa turma, das pessoas que estão buscando autoconhecimento, tem a diferença de nível de consciência também, só que o espectro é muito menor, pelo menos ali as pessoas estão aprendendo a desenvolver uma certa humildade em relação ao fato de ainda serem imperfeitas, depois a gente descobre que imperfeição não existe, e a gente aceita isso, e isso é o máximo da humildade, e aí você vai assistir conflitos, mas é bem diferente de você estar numa turma, aquela turma que a gente costuma dizer que é a turma mundana, que tem valores que são extremamente primitivos pra quem está buscando o autoconhecimento, ok? Então compaixão, quando você estiver no meio desse pessoal, como conviver você pergunta aqui né, como conviver com essas pessoas, quando você estiver no meio delas, entenda que você está convivendo com pessoas que tem um nível de consciência diferente do seu, mas nem por isso elas são superiores ou inferiores, em absoluto, porque a missão maior é você dar o seu amor pra quem quer que seja, que esteja ali minimamente com o coração aberto, e o fato é que dependendo do nível de consciência as pessoas estão abertas ao amor do outro, através de idiomas, de linguagens, de assuntos, de posicionamentos específicos, então tem gente que só consegue ficar alegre falando de futebol, tenta se informar um pouquinho sobre futebol, pra você na hora que falar com a pessoa pelo menos escutar com amor, porque é a sua amorosidade ao escutar, e ao eventualmente também falar, se for o caso, é isso que vai fazer a diferença, é a sua amorosidade, a convivência é essa, ah, estou indo pra uma festa que é um saco, tem gente que não tem nada a ver, meu Deus do céu, uma diferença de consciência absurda e tal, e reclama, a gente reclama, 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 não, 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 eu preciso ir lá, preciso, ok, então eu vou munido do meu amor, munido da minha amorosidade, mas vai ser um saco, vai ser cansativo, as pessoas vão te fazer um monte de perguntas, vão te constranger, não, eu vou estar numa postura amorosa ali, o tempo todo, não importa se tiver uma insistência de coação pra que eu mude de ideia, aliás, eu não vou nem expor ideias, eu vou expor amor, eu vou ouvir as pessoas falarem, e vou receber o que elas falam com amor, não necessariamente eu vou precisar me posicionar, não necessariamente eu vou entrar em um debate, que aliás, aliás, debate a coisa mais infrutífera pra quem está procurando consciência, pra quem está procurando poder, debate é o canal, porque ali é uma luta mesmo, é luta pro poder, não é quem está certo, é quem tem razão, e essas duas coisas são bastante duvidosas, estar certo e ter razão, são absolutamente relativas, quem está procurando consciência gosta de se reunir com pessoas que expõem ideias, então eu escuto uma pessoa expor as ideias dela, guardo, escuto outra pessoa expondo as ideias dela, guardo, e assim por diante, não entendi alguma coisa, eu pergunto apenas porque não entendi, não para confrontar, não para rebater, porque eu vou levar pra casa, vou meditar e vou digerir aquilo, eu vou exercer o ato de ouvir que não termina só quando a pessoa acabou de falar, o ato de ouvir não termina nunca, eu vou pra casa, faço a minha meditação e começo a experimentar aquilo, mesmo que o meu ego seja totalmente contrário, é o exercício da empatia aí, do desapego aos meus pontos de vista e as minhas ideias, a maioria das pessoas está voltada para o poder de ter ideias e fazer os outros acreditarem nas ideias delas, nem que pra isso elas tenham que usar coação, nem que pra isso tenham que encher mortalmente o saco do outro até que por cansaço o outro acabe concordando, isso não leva a consciência, isso leva a poder, só, no máximo, no máximo o poder, no mais do que isso, consciência, a gente vai e ouve, a gente vai e escuta, fala alguma coisa de forma amorosa, porque o que estava, repito, o que está valendo ali é o trânsito de energia amorosa, pronto, na hora que chegou o momento do já deu pra você, que você não tem mais energia sobrando pra ficar ali, vai embora, pra não chegar no momento do já era, ok? Então convive com o mundo a partir do momento que você tem uma consciência que não tem mais a ver com este mundo, e você precisa, nós precisamos conviver com esse mundo, nós precisamos exercer o amor em relação a todos os níveis de consciência, não que isso seja uma proposta, não que isso seja fruto de uma imposição interna, uma auto imposição, não, de jeito nenhum, isto é um fluir natural, a partir do momento em que eu entro na frequência da amorosidade, aí isso passa a ser natural, uma fluência leve, espontânea, então eu vou lá, poxa vida, o ambiente não é muito agradável, mas tudo bem, eu vou lá, eu estou aqui pra exercer amorosidade, é mais gostoso quando eu estou com pessoas mais afins, com pessoas que pensam mais parecido, mas com aquelas pessoas que pensam diferente, que falam, tem valores que eu considero absurdos, não tem importância, o importante é o exercício da amorosidade, qualquer argumento, qualquer, qualquer argumento que você vá usar, pra fazer uma pessoa pensar igual você, isso não está ligado a amorosidade, nem muito menos expansão da consciência, de jeito nenhum, está ligado ao exercício de poder, então, o caminho do autoconhecimento é justamente abrir mão do poder, também, quer dizer, não é que você vai abrir mão do poder antes de ter consciência, não, quando você tem consciência você nem precisa se preocupar com abrir mão do poder, porque isso é uma consequência natural da aquisição da consciência, de um nível de consciência, então minha cara, a minha sugestão veemente é assim, compaixão, compaixão, de repente você fala alguma coisa ali, alguém te pergunta alguma coisa, você fala alguma coisa, as pessoas dão muita risada e tal, e você deixa, sorria também, aí é saber rir de si próprio, aí quando os outros riem da gente fica mais natural, porque a gente sabe que a gente é ridículo, o nosso ego é ridículo, é visível, tá tudo bem, fica leve, o peso, porque eu não posso ser ridicularizado, isso é vaidade meu Deus do céu, é meu Deus do céu, vaidade, 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 aquele excesso de orgulho, isso é terrível, mas na medida em que você medita mais, a medida em que você se conhece mais, naturalmente esses valores, vaidade, orgulho, soberba, excesso de arrogância, isso tudo desaparece, simplesmente desaparece, porque quem experimenta a consciência amorosa, a vivência amorosa, quem experimenta isso, esquece da existência de um treco chamado poder de uns sobre os outros, poder destrutivo de uns sobre os outros, desconhece, porque você entra na frequência da amorosidade, como a gente oscila, você entra e sai, entra e sai, até que quando você fica iluminado você entra e fica, mas até lá, a gente entra e sai, mas aí quando sai, a gente lembra de como era estar na frequência da amorosidade, então a gente vai pra sombra, e ali vem poder, orgulho, vingança, destrutividade, competitividade, indiferença, aí a gente vai vendo como a gente vai ficando doentinho, dodói, na medida em que esses valores começam a tomar conta da gente, e aí quanto mais consciência, quanto maior o nível de consciência que eu acessei antes de cair nessa sombra, poxa eu tenho uma memória de estado, nem memória emocional, mas memória de estado de graça, peraí deixa eu sair disso aqui, eu já sei como é que é, vou meditar, vou meditar, porque aí eu me reencontro, e aí é uma beleza, essa é minha sugestão minha querida, gratidão pela sua pergunta, gratidão pelo seu prestígio ao meu trabalho, gratidão principalmente pela sua energia, e essa gratidão eu estendo a todos vocês que estão aqui frequentemente, assistindo aos meus vídeos, me acariciando com todo esse amor que vocês enviam pra mim, que eu recebo, e retribuo imediatamente, no mesmo oase, foco no afeto! e aí e aí e aí e aí e aí